Música Olha, uma vereadora de Brasileia sofre um acidente em Epitácio, Holândia. A vereadora trafegava em uma motocicleta no centro do município quando colidiu contra um carro. A parlamentar ficou ferida. Repórter Almir Andrade. Música No meu carro, na traseira do gol, e rodou e caiu. Ela machucou? Machucou a mão. Foi errado para o hospital? Sim, foi sim. E eu prestei socorro. Se ela quisesse ir, eu tinha levado ela e levo, entendeu? E estou aguardando para ver o que vai dar aqui. Obrigado. Nesse momento, a polícia militar aqui está exatamente controlando o trânsito aqui na principal avenida do município de Epitácio, Holândia. Esse acidente que aconteceu e a vítima já foi encaminhada para o protocolo do hospital de clínica Raimundo Chá. Do município de Epitácio, Holândia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta. Olha, o que é que tem acontecido muito nas cidades do interior? O poder aquisitivo da população aumenta. Aí o cidadão, melhorando de vida, vai lá, compra o carro, compra uma moto. A cidade começa a ter um número de veículos além daquilo que as ruas comportam e o resultado é o aumento do número de acidentes. Sem falar que muitos motoristas, pilotos de motocicleta, dirigem seus veículos sem capacitação. Às vezes sem carteira de motorista, porque no interior a fiscalização é muito menos rigorosa do que numa cidade maior ou aqui na capital. Então é isso que está acontecendo. Muita gente comprando carro, muita gente comprando moto, indo para a rua, dirigir, sem a atenção e o cuidado necessário. Então tem que ter cuidado, porque senão o resultado pode ser fatal. Está aí, um acidente na principal de Epitácio, Holândia, você viu ali nas imagens, uma rua muito movimentada. Então os órgãos de trânsito precisam voltar a atenção também para os municípios do interior, porque com o aumento do número de veículos é natural que o cuidado seja maior. Sinalização, conscientização, ou seja, preparar as cidades, a população para esse crescimento da frota. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto